Tu sei de ressaca, Neymar? Não é para de uma ressaca porque eu estou aqui, estou quase morto aqui. E a cabeça? A cabeça eu fico quase, então, a mãe desse coisa aí. Mas eu fico de boa. Quando eu tomo um cafezinho também, eu fico de boa. Pois é, pela tua experiência, o que é bom para curar ressaca? Olha, para curar, bom para curar ressaca, é miojo. Miojo com pimenta, apimentado, não tem aqueles molhos, o miudinho, aquele que compra na... É assim, para tirar ressaca. É ovo com miojo e pimenta. Aí eu acabo de aguentar o churro deste todinho, a gente tira a ressaca, e o refrigerante para o reba. Homem bebe, refrigerante, quando ele está de ressaca. Sem mais. Miojo, cara. Miojo. Com pimenta? Com pimenta. Não, é daquelas garrafinhas mesmo. Quer dizer, do escopinho, né? É, fica zerado. Fica gelado. Aí começa de novo o cinto. De novo. Começa a beber de novo. Daí, para vocês que querem saber o segredo do Nema Brasil para curar ressaca, é miojo com pimenta. É, miojo com ovo e pimenta. Pode comer, o mesmo abajinho não está mentindo, não. Pode arroçar, cabe aguentar, peteca, pode botar pimenta. Não tem nada.